Então assim, um cara que faz uma live que bate 2 milhões, é a maior live de reggae do Brasil, Edson Gomes, 2 milhões, live 1, live 2, 1 milhão e meio, então não é qualquer um, entendeu? Chega lá nas Olimpíadas, no jogo do Brasil, toca uma música do cara, lá no Japão, do outro lado do mundo, entendeu? E essa resposta da live também, de outros países, não só brasileiros que moram fora, mas estrangeiros que, tipo assim, bateu muito forte na Angola, por exemplo, que consome muito a música brasileira, então não só a música, desde das novelas, enfim, tal, tal, é um país que consome muito... A cultura brasileira. Exatamente, então a gente recebeu esse feedback de lá, sabe? De Portugal, de Estados Unidos, Europa, enfim, então não é qualquer um, sacou? Então em todo lugar que eu chegar para poder dizer, eu chego com a bagagem de falar que é importante sim, e que tem que ter respeito sim, sacou? Sem dúvida. É isso.